Então, aqui começa a decoração. Eu não decorei as árvores de fora, porque eu não tive tempo. No jardim de entrada, eu só coloquei ali na porta, aquele detalhe. Aqui é o rol de entrada, no rol de entrada está a árvore. Eu coloquei a árvore esse ano vermelha. E assim, ainda tem aqui alguns presentinhos, porque aqui o papai meu passa da noite do dia 23 para a manhã do dia 24. Ainda está ali os dois presentes dos filhos do meu marido, um presentinho ali que eu ganhei, o presente do meu marido. E aqui, o das meninas elas já pegaram, da minha sogra também, e a minha amiga também já pegou dela. E aqui está meu mini presépio, que eu coloco aqui também na entrada. Eu acho que fica bem bonitinho. Eu acho lindo, eu acho que o presépio, mesmo que seja mini... Aqui é tradição nos presépios ter esse daqui que se chama o cagão. Então é tradição, como falte, a ave maria, a sofia em doida. Aí aqui estão os reis, o menino Jesus, os animais, tudo. Ainda aqui no hall tem, no hall de entrada, eu coloquei o vermelho. Aqui tem um espelho grande, no hall de entrada. Coloquei aquela planta vermelha. Papai Noel pendurado ali. O gorro. A botinha. De aqui eu deixei esses... Aqui para o porta-chave. Aqui é onde eu coloco moedas. A entrada. Aquela areia vermelha e uma terrinha. Ah! Aquela areia vermelha e uma velhinha, uma terrinha. Buá! Uma areia vermelha para combinar com tudo. Essa planta vermelha que o jardineiro me deu. Vou aproveitar esse Papai Noel aí para animar. E isso daqui... Isso daqui é um repouso a pratos. Eu ali... Desculpem o meu look. Agora vamos para a sala. Não! Ainda aqui, na escada, eu coloquei esses dois remsen ali. Eu achei bem bonitinho para a escada. Eu achei que eu devia ter colocado uma... Perto da árvore, mas depois eu resolvi deixar aí mesmo. Ali tem uma janela. Eu achei que ficou super bonito. Na escada, com esse mármore. Eu achei que ficou muito bonito. Agora vamos para a sala. Aqui nesse imóvel eu coloquei... Esses castiçais. Com as velas vermelhas. Ao lado dessa bandeja. Que tem o fundo espelhado. Com essas velinhas e esses detalhezinhos aqui. Que aqui estão do lado das nossas fotos. Do nosso casamento. E aqui na mesa... Eu coloquei os dois castiçais. Duas velas douradas. Assim, para combinar com esse prato. Aqui é onde eu coloco a televisão. Mais os repousos pratos. Eu saí espalhando por a casa inteira. Ali do lado da TV. Eu coloquei também. Umas velinhas. Flores. Eu adoro flores. Essas minhas flores daí são artificiais. Eu coloquei mais velas ali embaixo. Uma bandejinha. Para ficar bem bonitinho. Mais velas ali de fotos nossas. Aqui na mesa de centro. Eu coloquei... Uma bandeja. Uma bandeja normal. Só que eu achei essa bandeja muito linda. Essa bandeja é da Zara. Homer. Eu achei ela muito bonita. E eu achei que ficou super bonito. O contraste do vermelho com o branco. Aqui eu deixo os repousas vaso. Aqui é um repousa vaso. Que eu coloquei a velinha em cima. A velinha dourada. Mais dois pequenos castiçais. Uma arvorezinha bem bonitinha. E aqui eu usei essa bomboniere. E coloquei bombons vermelhos. Se a decoração está sendo vermelha com branco. Pois nada melhor que colocar bombons vermelhos. E... Como a minha sogra recebe muita visita. Aí as visitas podem pegar um bombom. A gente dá. A Sofia, na verdade, é a que mais ama. E aqui eu coloco os controles. Porque eu não gosto dos controles espalhados. E aqui... Eu deixo algumas revistas. Aqui na lareira. Chaminé. Não sei como... Como vocês chamam. Eu coloquei... Tá ali a cinza. Porque a gente usou esses dias. Eu coloquei ali... Umas velinhas de papai noel. Isso daqui. Isso daqui é vela de papai noel. Aqui eu coloquei... Esses bichinhos que agora eu não lembro o nome. Esses castiçais com essas velas. Essas pequenas árvores. Papai noel sentado. Uns bonequinhos de neve. Que tomara que não neve. Um sentado. Outro ali. E aqui nessa estante eu tenho fotos nossas. E eu não coloquei muita coisa. Eu não tirei. Eu gosto muito de deixar... Coloquei essa vela aí do lado. Vermelha. Aquela outra lá em cima. Tem fotos do nosso casamento. Tem aquelas... Aquelas peças ali. Uns bichinhos... Uns sapinhos do Brasil. Que esses sapinhos são bem brasileiros. Só que aqui é o contrário. O homem sentado. O homem sentado. Bem tranquilo. Esperando a mulher tomar cerveja. Porque isso é coisa da minha cunhada. Ela disse que era a minha cara. Eu tomando cerveja. E meu marido sentado esperando. E aqui nesse outro móvel. Eu tenho uma foto ali do meu marido na Tailândia. Essa planta vermelha. Que também é artificial. Essa bandejinha. Um relógio. De areia. Essas bonequinhas bruxinhas. E vamos ali pra outra escada. Um rol de cima. A gente vai subindo a escada. E aqui em cima tem um outro rol. Eu coloquei... Esse papai noel. Essa mini árvore. Com essas luzes coloridas. Aqui eu coloquei vermelho com prata. Coloquei dentro desses portas velas. Umas velinhas pequenininhas. E eu achei muito bonito. E eu achei muito bonito o contraste do vermelho com esses quadros brancos. E aqui na sala das meninas. Porque tem uma sala lá embaixo. E uma sala aqui em cima onde as meninas brincam. Então eu coloquei aqui na... Não coloquei muita coisa. Eu coloquei esse... Na mesa de centro eu coloquei esse prato quadrado. Dourado com esse jarro. E essas... Essas bolas. Ali eu coloquei umas flores vermelhas. Aqui na estante eu coloquei... Essas velas vermelhas com verde. Esse outro prato com uma vela prata. Um papai noel. E esses... Esses enfeitezinhos com uma... Com uma arvorezinha por dentro. Que você mexe. E ele fica tipo nevando. Ai! Não sei se eu chego. Vou pegar o pequeno. Assim. Fica assim. Fica assim. Papai noel. E eu vou subindo as escadas. Para subir aqui no quinto andar. E aqui... Eu coloquei... Essas velinhas. Vermelhas pequenininhas. Em cima desses repousa... Desses repousa vasos. Repousa copos. E essas bolas. Dentro de um jarro. E... Ali não coloquei nada. Deixei como tá. Não deixei tudo como tá. Aqui as cabe. Não coloquei nada. Porque... Eu torcei muito tempo. E também eu achei que... Não ia ficar legal. Daqui a gente vê a mesinha lá embaixo. Foi isso. Aqui eu vou voltando a descer. Os rios. Minha escada descendo. Ali fora tá o jardim. Jardim de fora. E daqui eu vejo o lago. De hoje tá... Ótimo. Só que não. No... Nebla. Niebla. 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 Meus rininhos. Bonitinhos. Lindos. Mais uma vez. O hall de baixo. O hall de entrada. E foi essa minha decoração. É...